Olá, bom dia! Estamos começando aqui pela sua TV Tropical Record TV, o programa RN Rural. E você já vai conferir agora os nossos destaques de hoje. Vamos conhecer a importância e utilidade de uma barragem subterrânea para o semiárido. Fomos até Macau, localizado na Costa Branca do Estado, acompanhar como funciona uma das principais atividades, a pesca. E ainda vamos falar de tradição, na 35ª vaquejada de Jucurutu. Tudo isso, a partir de agora, no programa RN Rural. Deu para perceber que o nosso programa RN Rural de hoje está muito especial. Muito obrigado a você que nos acompanha através da telinha da TV Tropical Record TV. E você que acompanha através da fanpage TV Tropical Record TV, muito obrigado. Compartilha o nosso programa e acompanhe as nossas matérias através do nosso canal do YouTube, RN Rural. Vamos trazer agora aqui dentro do nosso programa a importância e utilidade de uma barragem subterrânea. Nós fomos até o município de Parelhas, no interior do estado, acompanhar como funciona. Confere aí. Barragem subterrânea é uma tecnologia que permite armazenar água no subsolo, que vai ser usada para ajudar na produção, principalmente no período de estiagem. Bem, aqui nós estamos com a intervenção do projeto piloto de combate à desertificação, que é a barragem subterrânea, da beneficiária Jailha Matias, aqui na comunidade do Boqueirão. Então, a princípio, nós pegamos um curso de água, que seja um riacho, certo? Que não seja muito forte, a princípio. E nós faremos a escavação de 50 metros, como diz o memorial descritivo da barragem subterrânea, até que essa escavação chegue na camada impermeável, ou seja, que não ultrapasse a água. Aí seria uma espécie de fundação da barragem. E, em seguida, nós colocamos a lona. É uma lona de 200 micras, certo? Tem nas casas de rações e facilmente de ser encontrada. Nós instalamos ela, certo? De cima para baixo. E colocamos uma terra que não tenha pedras nem ponta de pau, para quem não venha a perfurar a lona. Então, qual o objetivo da barragem? Seria justamente barrar o curso da água no subsolo, para que o produtor, o beneficiário, possa usufruir dessa área, dessa área de vazante, digamos assim, e venha a plantar hortaliças, venha a plantar algumas cultivares, como milho, sorgo, até mesmo forrageiras. E também existe outro benefício da barragem, que é o poço. Ela é acompanhada do poço, um poço Amazonas, que o produtor pode instalar uma bomba, uma bomba submersa, e fazer a irrigação também, de qualquer forma, ou até mesmo colocar para o rebanho, para abastecer o rebanho. Aqui no semiárido, temos apenas quatro meses de chuva, durante o inverno. Nesse período, se armazena as águas que é usada para regar as hortaliças. Bem, a princípio, essa barragem foi feita antes do período do inverno, que é justamente para pegar a época das chuvas, com o intuito de, na época de, pós o inverno, na época de estiagem, a gente ter o subsolo de forma adequada, com a água retida, para o produtor se beneficiar e se plantar. Ou seja, aproximadamente há seis meses atrás que nós construímos essa barragem, através do projeto piloto, do governo cidadão. E então, o produtor já está sendo beneficiado aqui, com essa intervenção, há aproximadamente três meses que ele vem plantando aqui e já está colhendo. Certo? Esse é um projeto piloto, mas ele tem para aumentar, as pessoas que serão beneficiadas com essas barragens, se já tem outras famílias cadastradas para que possam usar em suas propriedades essa barragem? Sim. Bem, a EMATER, ela já pratica essas intervenções também. Já algumas prefeituras já fazem algumas intervenções voltadas de convivência com o semiárido. Então, o projeto piloto, ele contempla Parelhas, Carnaúba e Equador. São esses três municípios que sofrem com o processo de desertificação mais avançado. Então, já aproximadamente, aqui, por exemplo, em Parelhas, são contemplados com a barragem subterrânea, aproximadamente, cerca de 20 famílias com esse projeto. E ainda explica sobre a durabilidade e manutenção das barragens. Bem, a manutenção que possa existir seria no poço, poço Amazônia, com a limpeza. Mas, no mais, basicamente é isso. A durabilidade? A durabilidade, como a lona, ela é coberta por terra, então, praticamente, que ela tem uma vida útil bem significativa. Mas, aí, certamente, com cerca de, digamos, 5 a 10 anos, ela possa degradar mais e você possa trocar, né? Trocar a lona. E aí, certamente, com cerca de 10 anos, com o nível baixo de chuvas no semiárido nordestino, é importante que se tenha mais investimentos em barragens subterrâneas. Você vê aí um investimento tão pouco e faz uma grande diferença para a agricultura familiar. Gente, vamos para o nosso intervalo comercial, mas antes, eu tenho um recado lá da Pax Deus é Grande. A Pax Deus é Grande, uma empresa com assistência familiar completa, prestando serviço em todo o estado do Rio Grande do Norte, com convênios em vários segmentos do comércio, com foco na área da saúde, tendo parceiros clínicas médicas, odontológicas, laboratórios, hospitais e muito mais, conta agora com seu primeiro cemitério particular, o cemitério Pax Deus é Grande, situado na cidade de Currais Novos. Venha nos fazer uma visita, tire suas dúvidas, conheça nosso empreendimento, ligue para um desses telefones que está aqui na tela e seja mais um associado Pax Deus é Grande. Pax Deus é Grande. Compromisso com seriedade e respeito. Presente em 20 cidades do Rio Grande do Norte, os planos de assistência familiar Pax Deus é Grande é muito mais que um convênio funerário. O único plano que você tem benefícios em saúde, odontologia, laboratórios, fisioterapia, oftalmologia e entre outros. Ligue 34311495 ou 999175485 e conheça nossos planos. Pax Deus é Grande. Compromisso com seriedade e respeito.